Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar como é importante você contratar um especialista. Eu sempre estou pautando aqui neste canal que é necessário que você tenha um especialista em Direito Digital para tratar de assuntos relativos ao Direito Digital. A questão começou com o mimimi quando eu falei que quem não é qualquer um que pode ser personal trainer, somente quem é professor de educação física pode ser personal trainer, tá? Porque é só um professor de educação física devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física, tá? É uma profissão regulamentada, assim como são os advogados, médicos, contadores, nutricionistas, dentistas, psicólogos. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Então, por favor, profissões regulamentadas têm que seguir, sim, o que o seu Conselho Regional fala, tá? Então, antes de contratar um personal trainer, que é alguém que vai cuidar da sua saúde, E outra coisa que as pessoas bateram boca comigo foi, ah, personal trainer é coisa de rico. Não, existem já professores de educação física especializados em atender classes C, D e E, tá? Então, o que que acontece? São profissionais que já sabem dessas limitações e passam-se em treinos funcionais extremamente interessantes. Justamente pra quê? Pras pessoas que não têm acesso à academia. Então, da mesma forma que você, quando você está doente, você procura um médico especializado, Você tem que procurar o professor de educação física. Por quê? É a parte preventiva, querido. Senão você vai se estourar, vai se arrebentar. Não faz o treino da blogueirinha. Vai dar ruim. Nossa, como eu odeio essa palavra, mas enfim. Não vai dar certo. Fez o treino da blogueirinha, dá certo pra blogueirinha. Pra você não vai dar. Porque cada um tem uma vida. E é isso que o professor de educação física vai ter. É a mesma coisa quando eu falo da área do direito digital. Que eu bato tanto o pé. Advogado especializado em direito digital é diferente do advogado que faz trabalhista, que faz societário, que faz família. Pior ou melhor? Não! É só uma especialidade diferente. Tá? Da mesma forma que os professores de educação física, né? Existem professores que são especializados em natação. Legal! Tem professores que são altamente especializados em terceira idade. Melhor idade. Legal! Tem professores que são especializados em musculação. Legal! Cada um é melhor do que o outro. Não! Cada macaco no seu galho tá tudo certo. Tá? O que eu estou falando é, antes de contratar um profissional, peça. Meu querido, eu quero ver o seu número do seu conselho regional de educação física. E liga pro conselho regional de educação física pra ver se o cara tá lá registrado. Você vai colocar sua vida em risco? Ai, mas não é chato, Ana? Chato é você se destruir com um zé que você não sabe de onde é que veio, que vai acabar com a sua saúde. Mesma coisa de advogado. Consulte, pesquise, né? Os dados da OAB são públicos. Você tá vendo se a inscrição da pessoa está ativa ou não no site da OAB. Isso é muito importante que seja feito. Consulte quem é o seu advogado que você tá contratando. Consulte o médico. Não é? Você precisa pesquisar quem é o profissional com quem você está trabalhando. Por isso que eu coloco todo o meu currículo na internet. Pra quê? Pra facilitar a plataforma CAPES. Desculpa, a plataforma LATES. Você quer saber o meu currículo? Basta você pesquisar a plataforma LATES. Eu vou deixar o link aqui. Isso é transparência no trabalho. E é isso que eu desejo pra você. Que você cobre transparência dos profissionais que trabalham com você. Correto? Excelente semana pra todos. Tchau! Tchau!